E aí galera, hoje nós temos um jogo aqui de terror Vamos entrar aqui na partida com 4 jogadores Eu nunca vou entrar assim aqui O negócio começou ainda Mas deixa eu lá, vocês querem o final Por favor, alguém entra A gente veio comigo É, não é uma amizade minha Eleportar pra um jogo de terror aqui Muito claro, o desafio tá dizendo pra nós apertar o rádio Aperta o rádio Isso é uma emergência oficial do governo do Roblox Vamos ver as regras Tubo e monstro Todo mundo sabe que isso daqui vai dar choque em nós Todo mundo sabe que na vida real isso dá choque Com certeza daqui vai dar choque então Um Um Dez e meia eu acho que o O monstro vem Vem pra aqui Gente eu acho que é pra acampar Se não o monstro aparece Um Um Dez e meia eu acho que é Um Dez e meia eu acho que é Dez e meia eu acho que é Tem uma câmera olhando pra nós Tem uma câmera olhando pra nós Gente meu deus Gente meu deus Já tá tudo tampado Gente Já tá ficando de noite Vamos ficar nos andares de cima Por favor Ai eu acho que ele vai morrer Se ser a minha ideia É a mesma coisa do raid de DOS É a mesma coisa do raid de DOS A pessoa ficar escondida fica muito fácil gente A pessoa tomou choque lá Eu acho que foi O negócio que eles botaram O negócio que eles botaram O negócio que eles botaram Não Por favor sai do armário Daqui a pouco você morre com Novo raid Gente essa toça aqui É o que eu consigo Tá Mas tá Não Dá pra ver a câmera no negócio É É Tem algum bicho aqui Por favor Não tem nenhum Monstro aqui Olha A pessoa tá saindo É Tá Tá tudo bem Com certeza vai aparecer algum monstro na janela É Tá Tá O bicho não tá aparecendo nem isso Daqui a pouco ele não aparece Vamos ver Vamos ver Meu Deus Ah não já é 12 horas Ferrou Ferrou Se esconde Ferrou Se esconde Tá ligando aqui ó Tá vigiando aqui o negócio Tá toma cuidado Não sei o que pode acontecer daqui a pouco E aí 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 Então nós não soubendo Temos tentando E eu acho que eu que eu O bicho tá pra lá o bicho Ai por favor Cara, olha essas coisas loucas Ai não, olha o cara passando lá Ai meu Deus Tem uma casa aqui pra não tentar ir pra essa casa Vamos botar os negocinhos aí Pra não estover Vamos ver Eu marquei o O bicho Ah O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Ele vai matar nós dois O bicho Vem logo Eu acho que o bicho já passou Não tem verdade Tá, eu acho que o bicho já passou. Boa ideia, vamos esconder de novo. Nós morremos. Tá, nós morremos eu acho. Eu acho que nós é o único jogo, né? Porque nós morremos. Mas o bicho, eu não vi o bicho, mas dá pra nós ver. Ele é um nube assustador. Mas ele quase pegou a gente, mas ele não pegou. Mas eu acho que foi o raid. O raid não, mas esse foi o vídeo. Falei, fui!